Uma ótima noite para você, seja bem-vindo ao Talk Show Jovem Pan. Hoje o nosso programa está recheado, tem uma atriz famosérrima que o Brasil inteiro ama, duvido você falar que não ama. Tem uma cantora que além de linda, tem uma voz mais bonita ainda, o que é quase impossível. E a gente vai falar também sobre direitos autorais, sabe, para você não cair em golpes na internet? É, porque aqui no Talk Show a gente também tem informação. Começando com a primeira convidada, ela é querida pelo Brasil inteiro, tem mais de 40 anos de carreira e a frase famosa, não é brinquedo não, olha a boa dica. Ela é linda, inspiração para muita gente, mãe de três filhos, avó de quatro netos e acaba de estrear o novo filme na Netflix, que vai dar o que falar, a produção da Netflix. Tá bonito, tá chique. Eu tenho a honra de receber Solange Couto. Por favor, seja bem-vinda. Sol, se eu falar que era sonho te conhecer, você vai achar bobeira? Imagina. Quantas pessoas falam isso para você, Sol? Algumas. Aqui, ó, fala no microfone. Algumas. Toda atriz que vem aqui não fala no microfone. A gente esquece porque é sempre no lapela. Pois é, só todo mundo tem vontade de conhecer, até hoje as pessoas têm carinho com você, chegam nos lugares e falam, ui, te adoro. Em todo lugar, graças a Deus. Graças a Deus. Já pode concorrer, já pode se candidatar. A quê? Eleições aí? É ruim, hein? É ruim, hein? Senta aí, Solange, seja bem-vinda ao nosso sofá. E a segunda convidada vem de uma família de estrelas, começou a carreira ainda pré-adolescente e depois despontou como uma grande voz no Brasil. É dona de diversas trilhas de telenovelas e disse que achou que a mulher nunca seria ouvida no mundo sertanejo. Agora o jogo virou. E eu tenho o prazer de chamar a belíssima, competente, cantora maravilhosa, Tânia Mara. Bem-vinda! Oh, obrigada. Tânia, prazer te conhecer também. A gente estava falando nos bastidores. Tudo mesmo. Eu também tinha sonho de te conhecer. Grandes mulheres. Olha, a Solange eu já conheço. A Solange eu acho que é a maior, né, Solange? Quantos metros você tem? Um, sete, oito. Vem aqui, Sô. É que eu tô com um salto gigantesco, ela tá de tênis. Ela tá de tênis, eu tô de salto. A bicha é grande mesmo, é pra assustar, né, Sô? Mas ela é grande no coração também, né? Não é brinquedo não, né? Ainda bem que você falou certo agora. O quê? É né, não é não. Ah, tá, desculpa, gente. É né, brinquedo não. Né, brinquedo não. Vamos chamar o terceiro convidado junto, vai. A gente vai falar agora sobre um golpe que tá aterrorizando os brasileiros. Vocês já receberam um e-mail de golpe? Pois é. As pessoas recebem um e-mail com uma cobrança como se elas tivessem baixado um filme que você nunca assistiu, tá? Cobranças altíssimas de mais de mil reais. É o nosso terceiro convidado. Tem mais de 15 anos de atuação na área de propriedade intelectual e medidas anti-pirataria. Por favor, Eduardo Ribeiro Augusto, ajuda a gente aqui a se proteger na internet. Porque hoje em dia virou terra de ninguém. Bem-vindo. Pode sentar, por favor. Senhores, fiquem à vontade. Paxo, nosso DJ maravilhoso, você pega uma aguinha pra mim? Eu tô com a boca seca, menina. Tem pra três? Tem pra três. Três aguinhas, Paxo. Eu valho por duas, então já perguntei três, quatro. É verdade. Como você é grande, né, só? E preciso beber muita água. Por quê? Alguma coisa especial? Eu já tive cálculo renal duas vezes e porque a saúde diz que sim, né? Porque se eu bebesse pouca água, a pele já tava mais preguiada, né? Com meia-meia, era pra tá um franzidinho. Meia-meia? Meia-meia. Tem gente que não fala a idade, sabia? Tem gente que vem aqui e não fala a idade, como se tivesse vergonha. Obrigada, Paxo. Mas não posso nem negar, meu filho mais velho tem 48. Como é que eu vou dizer? Não, eu... Mas acho bobagem isso também, né? Hã? Acho bobagem. Acho mais legal saber a idade dela e ver o quanto ela é linda, bem cuidada. E com a cabeça de jovem, eu falei, eu quero a receita, passa pra mim essa energia, essa alegria. Mas não é só, Taninha. Você negar a sua idade, você tá negando a sua própria história, tá negando ao outro o conhecimento e a história de vida que você tem. É você dizer não ao que você fez. É verdade. Porque você tem vergonha da idade, então não tem vergonha do que você fez. Eu não tenho vergonha de nada, me arrependo de nada. Eu tava vendo o seu Instagram, tem fotos suas. Eu fiquei chocada. Você falou que não usa Photoshop. Não. Você tá com um shortinho mini, com uma perna maravilhosa. É sem Photoshop mesmo ou é papo pra... Ah, é sem Photoshop! É sem Photoshop! Tem várias. Tem uma foto que ela tá com um shortinho preto. Depois a gente procura. É um baby doll. É maravilhoso. Foi feito lá no quarto de casa, outro dia. Você que faz. Ah, às vezes a gente esteve lá em casa, a gente falou, vamos fazer umas fotos? Eu tava fazendo umas fotos de roupa de uma marca que me veste. E aí a gente tava fazendo, aí ele falou assim, vamos fazer no quarto. Falei, porra, no quarto de roupa não. Aí a gente brincou, brincou, eu ganhei esse baby doll aqui, vamos fazer? Vamos. Aí eu peguei e falei assim, vou imitar a Paola. Ah! Tirou a foto. Aí ele botou de alegre. Aí eu morri de rir, porque a foto bombou de um jeito que eu disse, caraí. Nossa, eu amei aquela foto. Aí eu liguei pra Paola e falei, caraí. Fui te colar. Não, arrasou. Arrasou com a Paola. Nossa, e você não tem vergonha de nada, você falou, né? Tenho problema com nada. Você começou sua carreira como mulata do Sargentelli. Não tem como... Eu nasci em 78, meus pais te viam e eram apaixonados por você. Não tem como não lembrar daquelas mulatas exuberantes. É uma boa parte da sua vida, Solange? É coisa que eu não era. Não, não é uma boa parte. Eu comecei em passarela, porque eu sempre fui muito magra. Ah, modelo? Manequim. Manequim. Naquela época, manequim, né? Aquela de desfilar, né? E aí, depois disso, eu conheci o Sargentelli e eu queria ser atriz, mas eu não sabia por onde ir, porque não existiam cursos, não existia caminhos. E eu era do subúrbio, carioca, não tinha conhecimento, as coisas não eram. Não tinha os acessos que tem hoje. E aí, eu queria entrar em qualquer coisa que fosse o meu artístico pra tentar chegar na televisão. Tinha alguém na sua família que era atriz, ator? Não. Você nasceu com isso, desde pequena? Minha mãe era enfermeira, meu pai era do Ministério da Fazenda, não tinha nada a ver com isso. Nada a ver. Tânia, você é atriz e cantora, né? Não. Só cantora? As pessoas sempre falam isso. Você é sua cantora? Eu nunca quis ser atriz, gente. Meus irmãos são atores. Rafael Almeida, Roberta Almeida. Estudaram teatro. Ator não dá, gente. Tem que estudar. Igual música. Não dá pra você viver de música sem estudar. E eu estudo música desde os meus sete, oito anos de idade. Eu sempre fui apaixonada por música. Comecei fazendo aulinha de teclado e aí eu vi que eu tinha preguiça por um instrumento e que eu queria tocar porque eu queria cantar. Então hoje eu digo, até pra eu tocar um instrumento, mesmo eu arranhando um violão, porque eu não digo que eu toco, eu uso o violão às vezes pra compor ou piano. Eu não toco porque eu falo assim, gente, tem tanto profissional que estuda tanto, né? Que é o caso do Thiago Saúl, que vai me acompanhar hoje aqui, que eu não vou me atrever, entendeu? Eu sou cantora e assim, e sou compositora agora. E fui apresentadora, né? Comecei quando eu cheguei em São Paulo no Fantasia. Foi uma profissão que eu me descobri, porque eu sou falante, né? Eu estudei agora os temperamentos, então eu descobri que eu sou sanguínea, então eu gosto de falar, gosto de me comunicar. E eu me descobri nessa profissão, assim, uma coisa que eu gostaria de voltar a fazer. Apresentar. Agora, atriz não, né? Eu participei de um seriado do Renato Dragão, que foi a realização de um sonho, porque o Renato sempre foi meu herói de infância. Hoje é padrinho da minha filha, então assim, foi uma emoção muito grande. Mas eu não me considero atriz e não sou atriz, mas sempre falo isso. Não sei por quê. Mas você sabe, o meio de música, eu acho que é até mais difícil do que o de ator e atriz, né? É muito difícil, tipo, você despontar. Você despontou com uma trilha de novela, né? Ficou mais conhecida? Foi, assim, a primeira trilha foi Louca Paixão, que foi novela da Glória Pérez, direção do Jaime Monjardim. Que foi uma música que fez parte do meu primeiro CD, que eu tinha 17 anos, e o Máriozinho Rocha foi revisitar todos os discos de country, de sertanejo, e achou esse disco meu, dessa época. E acabou entrando Louca Paixão, que virou o nome do segundo, do meu terceiro CD. Por conta de ter entrado na novela, e eu participei da novela, cantei no trio, foi incrível. Eu sempre fui noveleira, né? Com os meus avós, eu sonhava em ter trilhas de novela. Ouvia muito Roupa Nova, Sandra de Sá, Elba. Todo mundo que tinha trilha e novela, eu sonhava. Oswaldo Montenegro. Então, é muito doido. Porque eu acho que... Meu pai sempre falou isso. Tudo que você pensa muito, que você deixa lá no seu subconsciente, uma hora você atrai. Eu também acho isso. Tudo isso, eu acredito. Meu pai sempre disse isso. Foca no que você quer. Pode demorar quanto for, mas você vai chegar. Você sabe que meu pai me deu um livro pra ler quando eu tinha 10 anos, O Poder Sobrenatural da Mente. Que hoje em dia, o pessoal fala de mindfulness, não sei o quê. Mano, isso tinha nas décadas de 80. Meu pai me dava só livros. E realmente, assim, de onde eu vim, quem eu fui, eu nunca tirei da minha cabeça que um dia eu ia conseguir um lugar ao sol e consegui. E eu entrevisto pessoas aqui, muitas, a maioria teve esse mesmo mindset, de você não duvidar, né? Porque muita gente duvida de si mesmo e acaba não conseguindo. Vou chamar o Eduardo Ribeiro. Tá difícil concorrer com elas hoje, né, Edu? Tá demais. É difícil, né? Tipo, Solange Couto, Tânia Mara, Edu, mas você tem tudo a ver com elas, né? Porque você trabalha geralmente com artistas, né? Eu trabalho combatendo a pirataria. Então até a gente tava falando de golpe. Na verdade, não se trata de um golpe. As pessoas que estão baixando filmes ilegais estão recebendo uma notificação cobrando indenizações devidas, a meu ver. Porque se você é detentor de uma propriedade intelectual, e aqui estamos falando com uma música e uma artista, uma atriz, elas têm direitos autorais, direitos conexos sobre as obras que elas compõem ou participam. Então, não seria justo utilizar indevidamente essas obras sem o devido recolhimento dos direitos autorais. Então quem baixa esses conteúdos realmente tá infringindo a lei. Não pode baixar filme, vídeo, nada? Não pode. Pela lei de direitos autorais não pode. É como se fosse um imóvel. Você pode... Eu posso usar seu apartamento sem pagar um aluguel pra você? Entendi. Música, mesma coisa. Mesma coisa. Só que é uma propriedade imaterial. Propriedade material é igual a propriedade material. Pra você usar, você precisa de licença do dono. E pagar pra isso. Exatamente. E vídeos do YouTube? Eu vejo muitos programas passando vídeos do YouTube, assim. Você pode passar, reproduzir? Se você tiver autorização do programa, você pode reproduzir. Se você não tiver, você não pode. Tá muito difícil hoje em dia, né? Com essa difusão da internet, por exemplo. Eu queria postar sua foto e falar, olha como a Solange está maravilhosa. Eu não posso fazer isso? Aí, se você tiver autorização dela, você pode. Nossa! É, mas o povo faz isso sem autorização mesmo. É. Pega a foto, copia do Instagram e vai e divulga. Agora, se botar o negócio de uma marca lá, a gente vai em cima, né? É. Principalmente se você tiver finalidade comercial. Exatamente. Se você pegar a foto dela e quiser explorar a foto dela comercialmente, ganhando dinheiro com isso, sem autorização dela, você está ferindo o direito de imagem dela e você está ferindo o direito do fotógrafo. Sim. Porque a fotografia é uma obra de direito autoral também. Sim, é porque é muito comum hoje em dia. Eu estava stalkeando você, Solange, na internet. Saiu em vários sites a reprodução do seu Instagram. Nossa! Não foi em um, não. Foi em vários. Sai a baldes, assim. É uma coisa louca. Todo mês, você posta uma foto e algum site reproduz. É. Copiam. E aí, se eu for brigar, eu vou brigar com meio mundo toda hora. Você sabe que o Caio Castro processou todo mundo que reproduziu aquele vídeo dele lá falando... E aí, eu vou ligar pra ele. Aqui, o doutor, aqui do seu lado. O deslogado você já tem. Oba! Eu já estava contando pra ele que o meu livro, Receitas de Botequim, que foi um livro que eu lancei logo depois da Jura, que é um best-seller, vendeu 156 mil cópias. Um dia, eu fui numa feira de livros e eu vi o meu livro dividido em três pedaços. Aí, eu falei, ué... E estava sendo vendido como se fosse... Cada pedaço estava sendo vendido como se fosse um. Volume um, dois, três. Mas, na verdade, era três pedaços de um único. Você escreveu um livro? Escrevi o Receitas. Receitas? São Receitas mesmo? Receitas de Botequim. Você cozinha mesmo? Cozinho. Sem modéstia, cozinho a pampa. Gente, essa mulher tem quantos predicados, por favor? Não, eu sou tranquila. Peraí. Ô, Solange, eu estava vendo a sua biografia. Você tem personagens memoráveis, né? Claro, todo mundo fala... É, a mais famosa de todos, né? Brinquedo não. Mas você falou que o que você mais sentiu falta foi da cuca? A minha cuquinha. Eu tenho pavor da cuca. Jesus de Nazaré. A cuca era o pavor da minha infância, menina. Verdade. Tipo, pesadelos e pesadelos. Cante, né? E você amou fazer, chorou quando acabou. Minha cuca foi a única sem máscara, né? As outras colegas usavam. A cara de jacaré. A cara. E eu fui a única cuca... Quando o Magalhães me chamou, eu falei, você está me chamando de feia, velho? E aí, eram quatro horas de caracterização. Eram doze horas sem fazer xixi. Nossa. Mas era uma alegria plena. Ai, pra criança é sempre especial, né? Tem muita ruindade com criança, Tânia. Você não tem noção de como eu aprontei com os pobrezinhos. Teve um dia que a produção veio correndo e falou, para, porque as crianças não querem entrar no estúdio. É mesmo? Você incorporava mesmo, até nos bastidores. Pintei miséria com os pobres dos meninos. Pintei mesmo. Virava criança, né? E qual foi o personagem que mais te marcou? É o que todo mundo fala ou não? Não, as pessoas têm muito da Jura. A Jura fez parte da minha vida, né? Porque, assim, cada mulher no subúrbio carioca, no país. Você nasceu no subúrbio, né? Nasci no subúrbio carioca. E então, assim, a cada metro quadrado que você anda, você encontra uma Jura. A forma de falar, a forma de agir, de gesticular, o tom de voz, o palavreado. Tudo, 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 tudo é muito popular. Agora, tem personagens que não. Personagem que me deu um trabalho danado. Um foi Dona Rosa Maria Gonzaga, que era mãe de Chiquinha Gonzaga. Foi um trabalho muito sério, pesado de fazer. Outro foi a Lita, da Cor do Pecado, que era uma mulher pré-conceituosa. Ela era amarga. Ela era toda dentro, toda densa. Personagens assim, e eu adoro fazer. Porque dá trabalho. Ah, você gosta? Hoje em dia eu tô querendo tudo que não dá trabalho. Ah, não, na minha profissão eu não gosto que me dê trabalho. Dá trabalho, não quero. Não dá, eu quero. Não, na vida eu não quero não, mas no trabalho, na minha arte eu gosto. Tânia, você falou que gosta de criança. Você fez muito sucesso agora com o Canta Comigo, Tim, na Record, né? Você era jurada. Eu participei de duas edições do Canta. Agora eu tô no Júri do Raul Gil, que é com crianças. Eu vi também. O Shadow Brasil. E eu sou a chorona da turma, né? E depois que eu fui mãe, eu sempre amei criança. Agora eu sou mãe e tia. Então eu virei uma manteiga derretida, assim. As crianças cantam e eu... E música é uma coisa que me emociona muito. E aí você vê talento em crianças no momento que a nossa arte tá tão difícil tudo, né? A gente sente falta de referências pros filhos. A Solante tem um filho da mesma idade da Maísa. E aí eu vejo crianças ali no Raul com propósitos, trazendo de volta a nossa música popular brasileira. Eu falo, eu me arrepio aqui. É muito louco, porque me toca tanto isso. Resgatando a nossa música, grandes nomes. Tem uma menina que cantava lá, que saiu agora, recentemente, da competição. Mas ela veio trazendo Vanusa. Trazendo... Agora ela cantou Belchior. E aí você fala assim, caramba, crianças de 12, 13, 10 anos de idade. Então isso me traz a esperança pra nossa música, pra nossa juventude. Porque a arte muda a vida das pessoas. E mudou a minha vida, né? É verdade. Você pode cantar um pouquinho pra gente? Fala só. É uma coisa que causa total estranheza. Porque a grande maioria das crianças dessa idade, de 12, 13, não sabem quem são Vanusa e Lu. Não sabem, não sabem. É um trabalho que eu tenho diário em casa com a minha filha. Porque tudo hoje é muito só da internet. É quem faz sucesso no TikTok. E a minha música... Nem é música, né? Eu vi um depoimento da Adel. Da Adel falando que ela não faz música pro TikTok. Eu me identifiquei muito, porque eu sou romântica. Eu sempre cantei o amor, o romantismo. Então eu não faço pra essa turma do TikTok. Não pretendo fazer. Então eu acho que tem público. Eu acho que a gente tem que trazer isso pra essa nova geração. E eu ainda insisto, porque eu sou apaixonada por música, né? Então você canta pra gente, por favor. Vamos lá, vamos relembrar. Ah, eu tô doida pra ouvir. E eu vou lançar um projeto Voz e Violão, em breve. Tiago Saúl tá participando comigo. Vamos lá, Tiago? Opa! Pode ser o Madeline. Eita, ó. Vai ver aí. Ó, ó. Eu vim revisitando a minha discografia. Tem duas. Mais um dia triste Me pego outra vez pensando em você Não dá pra evitar O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa pra se entender Pra que controlar Mas É tudo que eu venho tentando encontrar Me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho em mim Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Em mim Eu sei Que mesmo que eu tente Isso não vai passar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Tânia Você falou que você é romântica Realmente Essas músicas São composições suas ou não? A Só Vejo Você É do Thiago Gimenez e mim É meu parceiro de composição E se quiser uma versão Da Kelly Classo É do Cláudio Rabelo Cláudio que fez muito Muito sucesso Com Marina Que ele tem pessoa Que é uma música que eu amo Com a Rosana Os grandes sucessos da Rosana E o Claudião Foi o responsável Foi o meu primeiro Grande sucesso Beijo Cláudio Rabelo Marcos Maynard Que foram quem apostaram em mim Nesse romantismo todo Eu não sou nada romântico Não, mas assim Vamos lá Eu sou romântica Mas eu sou bruta Minha filha fala Mas você é bruta Eu faço essa linhagem aí Eu sou Os brutos também amam Quando consegue domar A gente ama, né? Mantegão Eu sou canceriana Minha irmã Canceriana é morosa Porque você, Solange Você passa Eu tava até conversando Com a produtora Antes de você vir Não, eu falo com a maquiadora hoje Eu falei Ah, hoje eu vou entrevistar Solange de Couto A Tânia Ela falou assim Eu falei Ela é brava? Ela falou Não Mas ela tem uma cara de brava Você tem uma cara de brava, Solange É a forma da defesa, né? Entendi A gente vai Trilhando de acordo Porque Nem sempre Você pode ser só Só ameno Nem sempre você pode ser só delicado Nem sempre você pode ser só suave É bem complicadinho Às vezes, né? Principalmente pra nós mulheres, né? Desculpa, doutor Mas a gente tem que se impor De vez em quando Porque é uma coisa De vez em sempre É, de vez em sempre Sabe? Porque eu acho que é uma questão Que às vezes não é nem com a intenção É pelo É historicamente assim, né? Essa coisa da mulher De ser frágil e tudo E hoje não A gente sabe que não A gente tem que criar os filhos A gente tem que trabalhar A gente tem que amar Mas a gente também tem que impor respeito Pra essa coisa Que ainda é meio machista, né? Eu não gosto de generalizar nada Mas ainda existe O machismo existe, né? Sim Então a gente tem que Educar nossos filhos Mostrando o respeito A empatia A gratidão A todas as mulheres maravilhosas E é isso Mas sim A gente ama E a gente é amado E a gente tem que demonstrar amor Eu sou a favor Mas eu sou brava também Muitos dizem assim Solange é brava Mas nunca ninguém Ela bate Nunca ninguém me viu batendo Nunca vi Você bate? Só se mexer com meus filhos Com os outros Comigo eu não ligo não Também não ligo comigo Pode xingar minha mãe Que eu não ligo Eu saio andando agora Eu também não ligo Olha, eu acabei de te conhecer Não te achei brava Te achei super simpático Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A ganha é essa Ô, Eduardo Eu ia chamar de doutor Eduardo Pode ser, Eduardo? Tá Hoje em dia Quando as pessoas receberem Essa multa por e-mail São multas altas, né? De 3 mil reais E 70 mil pessoas foram notificadas Que teriam baixado Esses conteúdos impróprios O que a pessoa faz? Ela paga Ou ela tem que ver Se realmente o e-mail É de uma entidade Correta Ou se alguém tá troll Chama de troll Tem um nome, né? Troll Troll, isso Olha, primeiro Eu recomendo verificar Se quem está encaminhando Essa notificação Extrajudicial De fato Tem direitos De representar O estúdio A gente tá falando De estúdios De cinema Né? Via de regra São esses os casos Então tem que ver Se de fato O escritório A pessoa que tá encaminhando A notificação Tem direito de fazer isso Tem direito de cobrar Por isso Porque você sabe Que outro dia Eu recebi uma Uma multa Uma A Enel Que é a agência De eletricidade Tava me cobrando Uma conta de luz E eu paguei Quando eu fui ver Eu já tinha pago Ou seja Alguma outra pessoa Se passou pela Enel A conta é igual Eu paguei em duplicidade Isso tem acontecido muito Isso ocorre Como é que a gente Se protege disso? Então, na verdade Especialmente sobre os casos Dos direitos autorais Porque o que acontece O IP Porque a gente consegue Identificar a pessoa Que baixou o vídeo Pelo IP Que é o protocolo Da internet Como se fosse a identidade Da máquina Exatamente Só que às vezes O que acontece Que esse IP Ele não está atrelado A uma máquina Ele está atrelado A um bairro Uma rua É um IP genérico Então, às vezes O que pode acontecer Você receber uma notificação Como essa Mas, de fato Você não baixou Filme nenhum Então, nesse caso Claro que você não tem Que pagar nada E você tem que sustentar Que você não violou Direito de ninguém Mas é difícil proteger, né? Vocês já caíram Em algum golpe assim? É muito difícil Eu sou muito ruim Porque eu sou péssima Com as tecnologias Quem me ajuda muito É meu irmão Que cuida da minha carreira O Rafael Porque ele é Ele é tipo Eu falo É o Steve Jobs Da família Sabe assim Porque eu realmente Me atrapalho muito Então eu não clico em nada Eu sou medrosa mesmo Mas existe muita coisa Muito golpe Hoje mesmo chegou Você falou isso daí, né? Eu chego Do meu condomínio De novo a conta E eu já tinha pago Então assim Eu não clico Aí eu mando pro Rafael Vê aí Porque ele tem acesso Ao meu e-mail Abre aí Vê o que é pra mim Porque eu morro de medo Eu não abro Regularmente Porque eu sou atrapalhada Eu sou meio resistente A essa coisa toda E Então eu não abro Pra não correr risco Mas no meu e-mail Outro dia veio Por exemplo Eu paguei uma coisa De uma empresa Que é Que mantém as células Tronco do meu filho Desde que ele nasceu Você pegou as células Tronco dele? E aí Outro dia Eles estavam me cobrando Anuidade Aí eu Mandei o e-mail De volta Perguntando É oficial? Aí eu falei Me responda no zap Aí ela me respondeu No zap Aí eu voltei E paguei Passou-se uns 10 dias Voltou a cobrança Aí eu Printei E mandei pelo zap Falei O que significa isso Se eu paguei? Aí mandei o recibo Do banco Aí ela Não desconsidere Aí eu não sei Se eles tentaram Me cobrar de novo Ou se era alguém Querendo infringir Na dúvida Eu não paguei Uma boa ideia Essa dela De falar pra empresa Confirmar por zap Sem dúvida Acho que você não pode Pagar ninguém Transferir dinheiro Pra ninguém Sem confirmar Se de fato A pessoa que tá cobrando Tem direito de te cobrar Ano passado Hackearam o meu instagram Foi desesperador Desesperador No dia que eu tava No Cristo Redentor Fotografando Pra comemorar Os 500 mil seguidores No dia Enquanto eu fazia a foto Eu tinha acabado De fazer um history Aí tava fazendo a foto Quando eu desci Já não era mais Eu levei quase dois meses Tomando surra E ligando Era a Polícia Federal Era pra tudo Quanto foi lado Que você puder imaginar Aí o cara começou A entrar em contato Com o meu filho Era um Uma paz de 19 anos Uma pessoa física mesmo? Pessoa física Pedindo na época 25 mil dólares Que isso? Sequestro de Instagram? Isso aí eu não conhecia Sim Ele falando com o meu filho Aí meu filho falou Você vai se arrepender Minha mãe é uma pessoa conhecida Nacionalmente Internacionalmente Vai dar ruim pra você Não sei o que Eu não tenho medo Eu sou Ele era lá De um dos países Orientais Lá dos ocidentais Eita Hacker, né? É hacker A internet dominou o mundo Você esquece Você faz tudo Hoje em dia pela internet Documento Transferência E muitos golpes também O Brasil tá exportando Golpe pro exterior Você viu essa notícia Essa semana? Que estão copiando A gente do exterior Pra fazer golpe As pessoas só esquecem Que a internet Ela deixa rastro Qualquer coisa Que você fizer na internet Você deixa um rastro Que você consegue Ser perseguido Principalmente pelo IP Então Essa falsa sensação De anonimato Na internet Ela não se concretiza Ela é irreal A gente consegue Encontrar a pessoa Que tá hackeando Conta Que tá fazendo golpes Então A justiça Tem mecanismos Pra isso Como é que a pessoa faz? Ela procura quem? Procura um advogado Dependendo da situação O advogado Vai tomar alguma medida Jurídica Pra primeiro Identificar essa pessoa Responsável pelo golpe Quem tá desviando Quem tá hackeando A conta Quem tá desviando Dinheiro Quem tá sequestrando A conta Nossa, mas e quem não tem Acesso a advogado, né? Tem uma delegacia De crimes digitais Hoje em dia, não tem? Tem uma delegacia De crimes digitais É uma só no Brasil? Não, na verdade Tem nas grandes capitais Nas principais capitais Do Brasil Existe E é um trabalho Notável Que também é realizado Vou te perguntar Uma coisa Desculpa Eu vou te perguntar Uma coisa Que eu tenho certeza Que tem uma opção De mãe e pai Por aí querendo perguntar O meu filho Que fez 11 anos ontem Dia 15 Pegou o cartão Da babá Que ela deu pra ele Pra ele comprar Um joguinho E óbvio que tem O número do cartão E aquele código de segurança Atrás do cartão E ela deu a senha Pra ele Pra comprar um joguinho Mas ele registrou O cartão dela Lá na compra do joguinho E agora ele tem Ele não é uma criança De mentir Ele falou Mãe, eu não comprei nunca mais Eu só comprei duas vezes E vem toda hora Trinta e pouco Quarenta e pouco Vinte e pouco Tem que descansar o cartão, né? Exatamente A gente já fez isso E voltou a aparecer Aí eu me queijo pra quem? Vai ter que cancelar o cartão Coletinho de ocorrência Delegacia de crimes De eletrônicos Reportando essa situação Que está sendo utilizado O seu cartão De forma reiterada O cartão da sua babá De forma reiterada Por quem não é o titular Do cartão Se eu falar pra vocês Que eu já cancelei cartão Sete vezes Vocês acreditam? Acredito Eu também cancelei várias É porque às vezes Um aplicativo Que fala às vezes Até de graça Mas dentro do aplicativo As crianças conseguem Comprar itens lá dentro E que não mostram Que está sendo comprado Ah, são moedas Pra que ganhe Troca de moedas Eu já passei E é um absurdo Meu filho falou isso Mãe, não é venda Eu estou ganhando A gente tem filho Tudo na mesma idade Eu tenho um dinheiro Eu tenho lá o virtual Imagina, mãe E aí vem a cobrança Você cai pra trás Você fala Meu Deus E outra coisa Eu acho que não só Essa questão da internet Dos aplicativos Ou da própria Apple Ou dos Androids Mas os bancos Têm que estar Atentos Peraí Quais os valores Que esse cliente Que confiou uma conta Que tem E que costuma fazer Porque aí Fica rolando isso E depois Como é que funciona Como é que a gente resolve Ô Solange Você conseguiu recuperar Sequenciada Sequenciada Pro mesmo lugar Fica de a mesma coisa Do mesmo valor O banco tem que se responsabilizar Por isso, né doutor Exatamente Alguém tem que Pagar essa conta E na verdade Não seria o consumidor O correto De pagar essa conta Então porque Tá havendo uma fraude Um golpe E esse golpe Tem que ser cessado Tem que comunicar A autoridade policial Eu consegui todas as vezes Eu entrei em contato Com o banco Reportei Os valores indevidos E eles me ressarciram Só que aí Eu tenho que cancelar o cartão Porque muita coisa É internacional Você conseguiu Recuperar a sua conta No Instagram? Consegui Com muito sacrifício Era fora do Brasil Foi polícia federal Foi tudo que você imaginar Todas as queixas Todas as provas O hacker Entrou em contato Com o meu filho Cobrou 25 mil dólares E a gente Meu filho falou Que não ia pagar E ficou uma coisa E ele ria Debochava Mandava áudios Mandava vídeos Vocês se comunicavam Pelo WhatsApp? Não Ele falava com o meu filho Pelo direct Que o meu filho Entrou no meu Instagram Que ele estava dominando Ele assim que entrou Ele apagou Tirou todas as minhas fotos Tirou tudo Do meu perfil Tudo E começou a colocar Próprias fotos Dele? Dele Era um rapaz jovem De cabelo Gente É sequestro de internet Nunca vi isso De Instagram Nunca vi isso E aí Não, acontece pra caramba E aí a gente conseguiu Através de uma pessoa Do Instagram internacional Que me ajudou Lá fora E foi atrás Até encontrar E bloquear Trocar a senha Eu dei uma senha Fiz uma senha nova E aí a gente conseguiu Bloquear ele A pessoa O hacker Com o meu Instagram E aí o Instagram Voltou pra mim Mas voltou Quase que zerado Que loucura E ele começou A colocar a foto dele No seu Instagram Dele no meu Instagram Olha isso Ele queria os seguidores dela Porque ela tinha 500 mil Ele queria os seguidores Loucura Gente, sequestro de Instagram Pasme O Brasil tem que exportar Tudo pro mundo Mas esse cara É do Oriente Médio Parece, né? Sim Tava lá longe Tava lá longe É, não tem como se proteger Vocês não vão me pegar nunca Eu falei Eu não quero te pegar Eu só quero o meu Instagram Só quero o meu Instagram de volta Se eu pego ele Ele tava destroçado Ele ia virar estrogonofe Até porque Hoje em dia Você tá quase com um milhão De seguidores, né? Bombando o seu Instagram Tem 810 mil Porque ele me atrapalhou Senão eu já tinha passado De milhão E você já tá faturando Com o Instagram? Você faz propaganda? Graças a Deus Ai, que bom, sô Tem bastante coisas Que acontecem Advindas Da popularidade no Instagram Que coisa boa Boa! As pessoas dizem assim Eu melhorei muito Com a tua oração Muito obrigada Por eu orar com você Ora pelo meu pai Consegui um trabalho Porque eu orei com você Claro que não foi porque Orou comigo Foi a fé dela Ou a condição dela E eu digo Gente, eu não faço nada Você desperta o seu O seu poder de fé E a sua cabeça Joga pro universo Que legal É muito legal a rede social Eu digo sempre Porque tudo que a gente fez antes A gente tem uns problemas Por conta de toda essa informação E essa exposição toda Mas o legal é que as pessoas Passam a ver a gente Como seres humanos Não só como artistas E pela nossa arte E aí tem pessoas Que se identificam Com a nossa forma de viver De criar os filhos Porque ali nós somos mães Donas de casa A gente mostra a nossa fé Eu também sou muito católica Então assim Eu comecei ontem A quaresma de São Miguel Meu terceiro ano E eu tô sempre divulgando E eu tô sempre Ali dividindo Compartilhando Tânia Mara Oficial Tânia Mara Oficial Solange Couto E o seu, doutor Vamos divulgar também Eduardo Ribeiro Augusto Eduardo Ribeiro Augusto Isso Solange Adivaga, repete Você tem muito a me ensinar aqui Eduardo Ribeiro Augusto Eduardo Ribeiro Augusto Não esqueça Muito obrigado, Solange Isso Solange Você tá estreando Netflix É isso? Você é protagonista? Ah, que delícia Ai, que mulher chique, mano Me conte Me conte Foi maravilhoso Fizemos em plena pandemia Muito exame Todo dia A cada dois dias O mais profundo Graças a Deus Ninguém se contaminou Pra cabelo e bigode É uma comédia É a história De uma cabeleireira Mãe do subúrbio carioca Viúva Que o filho consegue Através Ela só cortava cabelos Ela era cabeleireira E tava muito ruim de situação Não vou ficar dando spoiler o tempo todo É, não dá spoiler Não dá spoiler Mas é muito divertido Se o filho consegue ajudá-la Já tá na Netflix Tá na Netflix E já está em mais de 190 países Estourado O que que quer dizer pãozinho? Sei lá Até agora ela não sabe O cara botou proibido pra menores de 18 Não tem a menor ideia Deve ser alguma coisa sexual Alguém sabe o que é um pãozinho abisnaga? Mentira que ninguém sabe Eu sei, é o negócio do homem Credo Ah, você não sabia Por isso que ele falou Mas já Você já quer ver meu pãozinho? É isso A produtora que sabe A produtora que sabe Eu sabia que tinha vários apelidos Esse eu não sabia não Eu ia botar uma bengala A gente ia saber Uma berinjela Agora o pão É o novo É isso aí Eu sempre gostei muito de pão francês Eu vou gostar mais Gente, falando em coisas de internet Em coisas de novidade A gente vai falar agora sobre Os principais Solange Eu não acredito Os principais assuntos da semana Com a Renata Rod Renata Entre por favor, querida Você não sabia até agora Renata Vamos recuperar agora Foi a Renata que falou O que era o pãozinho Ela sabia Gente, tem que desenhar Eu que sou a loira aqui A Renata tá sabendo das coisas A Renata sabe de tudo Da internet, né, Rê? Um pouco, né? A gente tenta, né? Quais foram os principais assuntos Da semana? Conta pra gente Vou brincar aqui com as convidadas já Será que todo filho de peixe Peixinho é? Porque assim A filha da Tânia Canta maravilhosamente Maravilhosamente bem Obrigada O seu vai te puxar O caçula Solange Será? O meu filho mais velho É músico Compositor E cantor A Morena Maria É a do meio Ela é escritora E o Benjamin Se Deus quiser, não Por que que eu tô perguntando isso? Roda o primeiro vídeo Pra gente poder entender Por favor Música Tchau, tchau. A gente percebeu que não cai mesmo, né? Apesar da Solange não querer que o caçula vá pra área, né? Não, eu vou morrer de medo dele sofrer algumas coisas, tipo decepção, ou espera, ou... Aí será que eu tenho medo? Como assim, Solange? Não entendi. A Solange teve filho com 55 anos, né? Você não esperava? 54. Você não esperava? Claro que não. Foi gravidez assim? Não, quando eu casei com o pai dele, o pai dele é 30 anos mais jovem que eu. Adoro. Aí eu tinha me divorciado há menos de um... Tinha meses que eu tinha me divorciado, sabe? Aí ele apareceu... Sabe onde eu conheci ele? No Orkut. Ah, é o antigo Orkut. Aplicativo igual no filme. Falecido Orkut, é o nome do texto que eu já escrevi. Você conhece ele? Herança do falecido Orkut. E aí você já não usava preservativo, nada? Você achou que não fosse engravidar? Não, mas era assim... Era pra ter usado, na verdade, né? Porque os perigos não eram... Se o perigo da gravidez fosse o máximo... Mas você ficou com ele muito tempo, né? Doze anos casada. Então, você engravidou logo no começo? Eu gravei no primeiro ano. Porque o meu ginecologista falou, ó, presta atenção, tá ativa, ativa demais, cuidado aí que essa curva é mais perigosa do que a inicial. Cuidado com o pãozinho. Mas você já tá... Cuidado com o pãozinho. Aí eu fui, eu me enculei no pão da padaria. Mas você já estava na menopausa, não menstruava mais? Não, eu menstruava. Ainda? Com 55 anos? Eu menstruei com 15. Ô mulher fértil. Eu sou fora da curva, você não tá entendendo. Eu sou uma pessoa fora da curva. Eu olhei seu Instagram, eu vi seu corpo, minha filha. Não, nós somos... Eu sempre digo assim, ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos e exclusivos. Não tem jeito. Deus não faz um igualzinho. Gente, mas ele engravidou naturalmente. E aí o Benjamin não tá indo pra área de arte. Não, não. Benjamin, ele fala outras coisas. Ele fala... Ele é bom de matemática. Ai, que bom. Adoro. Ele fala em engenharia, ele fala em ciência, ele fala em robótica. Ai, coisa boa. Adoro. Vai ser o rico da família, amiga. Oba! Eu também quero que meu filho... Até que enfim, um homem vai me sustentar. Até que enfim, isso mesmo. Tô careca de sustentar a galera. Nem fala. Renata, qual é o próximo assunto? Aí ela até topa o pãozinho, né, Solange? É o quê? Aí você topa o pãozinho, a bengala, a bisnaguinha, tudo, né? Se sustentar, amiga. Ela tem a padaria desde sempre. Paguei essa farinha de trigo a vida toda. Com bastante fermento. Bota a fêmea. A fêmea já tá com 11 anos. Vamos lá. Agora o segundo vídeo que eu separei tem a ver com vaidade, com mulher ficando mais bonita, né? Vocês já fizeram algum procedimento na sobrancelha? Ah, eu fiz. Fiz. Mas espero que não tenha sido fruto desse vídeo que a gente vai ver agora. Vamos lá. Não posso imaginar a gente. E aí? Eu vou? Eu vou ficar assim, né? Bem natural, não era assim que você queria? Não. Eu tenho até uma secadora. Mas lembra que eu falei que vai ficar escurinha depois com a areia? Mas ela não tá escurinha. Ela tá escura? Mas vai sair a casquinha, vai clarear depois. Não, não é assim, né? Mas tá muito grossa. Que dó. Ela chorou. Ah, agora tá bom. E aí, gostou? Gosto. Nossa, que diferença. Agora não vai chorar mais. Só de emoção. E passou os oito milhões de views. Ah, olha. Eu vou aproveitar pra dedurar. A menina que tá trabalhando na minha casa, a Grazi, outro dia fez esse negócio aí, ela pé da casa dela com uma vizinha lá. E a minha sobrinha é especialista nisso, de verdade. Quando a minha sobrinha... Ela chegou com... Menina, parece uma taturana. Daqui até aqui, dessa grossura. Aí a minha sobrinha foi olhar, é tinta de cabelo. Tão passando tinta de cabelo na cara dos outros. Aí não sai. Aquela miséria. Não, mas tem gente que faz e parece que passou a canetinha aqui, né? Fica aquele contorno. Ficou horrível. E na verdade, ela fez... Essa é a Gi Mendes, tá? Ela fez uma brincadeira. E aí, tá com oito milhões de views. Ela faz sempre pegadinha com as... Não vai fazer mais, né? Tá todo mundo vendo que é pegadinha. Ela até chorou, né? Mas a gente passa pra ficar bonita, né? O que a gente já passou. Ela até que é boazinha nessa hora. O doutor fica muito bravo agora, porque não tem nada a ver com o universo masculino. O músico também. Fica tudo certo. Procedimento estético. Tem um povo que faz na boca, né? Aí fica... Pico de pato. Pico de pato, né? E aí, eu fiquei muito preocupada, sabe quando? Quando apareceu um procedimento chamado estética íntima. Eu fiquei pensando. É. Já pensaram? Tá na moda isso. Sabia? Até masculino. Tem famosa que faz e depois divulga, né? Sai divulgando. Olha, tá novo de novo. Bota pra jogo pra gente ver. Qual o próximo, Rê? Vamos falar de polêmica, né? A Jojo Todinho postou um vídeo aí, porque ela tá casada, muito bem casada, segundo ela. E aí, uma seguidora deu em cima do marido. Ela foi... Vamos assistir. Roda pra mim, por favor, Vitinho. Vou te falar, hein? Tive que mandar um áudio, porque eu vou te falar. Tá demais, hein? Vocês se respeitem, tá? Vocês se respeitam. A gente tá passada? Não tô, não. E tem gente que ele me manda mensagem. Pra que expor? Exponho mesmo. Porque se fosse eu, eu não tô expondo. Porque, na minha vez, o povo pode botar no meu rabo e eu não posso. Eu, hein? Se fosse eu, o povo é sem pena? Por que que eu não posso? Posso sim. Hum, eu falo pra vocês que o povo brinca muito. É isso. O que que foi? A menina mandou um direct pra ele? É isso? Pro marido e disse que não é o primeiro. Que ele recebe, inclusive, fotos nudes diariamente. E aí, ela colocou lá. Gostaria de cantar no seu microfone. A mulher mandou isso pra ela. A Applezinho, microfone é tudo. A Ivete tava cantando e no camarote ela viu e falou assim. Quem é essa aí, papai? A Ivete mandou a real ao vivo. Foi, 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 foi. Vocês são assim também? Eu não. Você não é ciumenta? Você tem cara, Solange. Eu acho que ninguém nem chega. Imagina quando já tem medo da Solange. Quem me deve respeito é a minha pessoa. Não é quem tá dando em cima dela. Mas se acontecer sem você querer? Se alguém passar e ficar paquerando? Já aconteceu e eu ignorei. Você ignorou? Claro. Quem me deve respeito é a pessoa que tá comigo. Ué, mas ele não tá fazendo nada. Ele não tá fazendo nada. E tá parada e a mulher passa... Quem disse? Não, mas aconteceu comigo uma vez. Então, e se for recíproco, vai ter... Não, não foi recíproco. A pessoa passou, azarou. Eu tava grávida. E eu fui pra cima da mulher. Eu não faço nada. Ela tá secado. Para tudo. Não, para tudo. Ela foi pra cima. Foi pra cima. Foi pra cima da mulher. Eu não sei se é por causa dos hormônios. Eu fui pra cima. Falei, perdeu alguma coisa aqui, minha filha. E aí ela foi entrando, acho que eu era doida, tava grávida, com barrigão. Foi pra cima é o quê? Fui pra cima dela. Você tirou a satisfação. Fui, fui. Aí ela saiu correndo e entrou no quarto dela de hotel. Falei, sai aqui, você tem coragem. Fiz, dona Jura. Aí, tá vendo? Eu faço a fome e ela que deita na cama, tá vendo aí? Mas eu não sei se é por causa dos hormônios. Eu tava grávida, barrigão. Eu já vi, já vi o povo aprontagão. Não, eu com barrigão, a mulher azarando meu marido, gente. É muita cara de respeito. Eu já vi várias vezes. É surreal. Pessoas azararem a pessoa com quem eu estava, o marido com quem eu estava. Mas azarar descaradamente eu. Você não ligou? Tá de boa, não. Eu não tolero falta de respeito. Aí eu quero ver... Agora, não vem botar a mão. Teve uma vez que nós estávamos sentados numa mesa com mais dois casais. E a mulher, literalmente, Tânia, botou a mão na perna dele. E esfregou. Aí eu não reagi e ela foi pro banheiro. Aí eu fui pro... Peraí que eu vou pro banheiro, pai. Ah, eu vou pro banheiro. Eu mostrei pra ela que o espelho tava precisando limpar com a cara dela. Bateu a cara dela no espelho? Eu esfreguei só, não bati, não. Gente, esse programa tá demais. Vai, continua. Vamos lá, polêmica! Eu vou pegar o gancho que você falou, Renata. Quando a pessoa manda nudes, posta nudes, também pode processar? Não pode, né? Ficar mandando nudes assim. Você pode bloquear? Você pode denunciar? Assim, depende. Nudes de quem? Da pessoa... A pessoa entra no meu Instagram, por exemplo. Já aconteceu, né? E aí eu denunciei e o Instagram agora bloqueia. Quando uma pessoa manda alguma foto pornográfica pra mim, nem aparece mais. Ele fala, para sua proteção, não vamos exibir. Porque viola a política na rede social. Toda rede social tem políticas. E se você violar essas políticas, eles vão bloquear aquela mensagem. Então, assim, mandar nudes. Tem que ver. A pessoa que tá na foto é a pessoa mesmo que tá mandando? Ou é uma violação de imagem? Você quer receber aquele nudes? Ou você tá recebendo aquilo de uma forma, assim, sem seu pedido? É, o que acontece também, às vezes, é de roubar nude, né? De artista. Que nem roubaram da Carolina Dickmann, né? Ela mandou pro marido e um hacker conseguiu entrar e divulgou pra todo mundo ver, né? Violação de direito de imagem, assim, absurdo, né? Absurdo. Isso cabe dano moral, dano material, uma ação judicial, assim, bastante tranquila de ser empetrada, de ser distribuída, porque é uma violação do direito da imagem. E acha a pessoa, né? Acha a pessoa, com certeza. E no caso do banheiro, da nossa amiga ali, que limpou o espelho com o rosto da outra? Isso aí tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Defesa pessoal. Tem mais uma notícia. Tem mais uma? Então manda aí pra gente. Tem mais uma notícia, né? O Tom Holland, que é o nosso querido Homem-Aranha, ele não aguentou o peso das redes sociais. A gente tá falando muito em rede social hoje, né? E ele anunciou a saída dele, porque ele falou que ele ficou refém daquilo. Ele não tava mais vivendo a vida dele, porque tava preocupado com os likes, deslikes, o que achavam da foto, se tava bom, se não tava. Quem nunca, né? Vocês já deram tempo de rede social? Como é que é isso pra vocês hoje? Eu já, eu já. Eu fiz recentemente um detox, assim, porque eu venho buscando… Já antes da pandemia, eu já vinha nessa busca do autoconhecimento, da minha espiritualidade, que eu sempre fui muito ligada, mas eu me intensifiquei. Eu tive o processo da minha separação, eu fui pra fora do país com a minha filha. Então, quando eu voltei, e aí, com a pandemia, a gente acabou se expondo mais. Eu comecei a gravar vídeos cantando, que era uma forma de me aproximar, porque as pessoas queriam shows e não tinham shows. E foi uma coisa que me fez bem nesse período. Mas aí, recentemente, com a minha mudança pra São Paulo, a rotina minha com a minha filha, e até o excesso da exposição que às vezes gera, né, a rede social, a internet, eu resolvi fazer um detox. Eu deixei de seguir todo mundo, aí ficou todo mundo, mas eu tô com algum problema com você, não. É que eu não queria abrir e ver um monte de gente ficar olhando, porque isso acaba… A gente fica meio viciado, ah, acorda, então você abre a rede social. E eu não queria aquilo, eu tava num processo de estudos, eu tava fazendo cursos, e aí eu fiquei por três meses. E aí, quando eu voltei a seguir, eu voltei a seguir, assim, a minha família, os meus fã-clubes, pessoas que realmente eu tenho um convívio hoje, e eu tenho o meu time hoje de estar, ou de estar postando por conta do trabalho, porque a gente vive hoje por conta da internet, os shows voltaram, mas não voltaram com a intensidade deveria. Você sabe que hoje em dia, às vezes, a pessoa contrata ou não, dependendo do número de seguidores que você tem? Como assim? Isso virou… É… Isso acontece. Tá no currículo agora. Pra caramba, pra caramba. Qual é o seu Instagram? Até a escala de novela, tem acontecido isso. Eu vi, eu vi alguns artistas reclamando bastante. Ah, tem uma menina que entrou agora, que eu não… Já sei quem é. Não, e aí existe uma versão… Que é uma influencer, é, e os artistas ficaram revoltados, né, que ela vai fazer uma novela. Mas aquilo que vocês estavam falando, quem estudou pra isso? Estudou pra isso, né? É… Agora, influencer, até que ponto vai influenciar pro bem ou pro mal? Eu sei que… Tem muito artista assim mesmo, escalando porque tem não sei quantos milhões, mas e o talento, gente? E o estudo? E lá atrás? Eu fiz uma grande besteira. Mas o pior é pro psicológico, sabia? Eu fiz uma grande besteira. Eu tinha um Instagram, eu abri desde o começo, nem me lembro se era, acho que era 2003, 2014, eu abri um Instagram, já tinha bastante seguidor. E aí eu engravidei do meu segundo filho e postei uma foto da minha barriga, eu grávida, do primeiro, falando, ai, Deus me presenteou o Natal com outro filho, não sei o quê. E eu perdi o bebê. E aí eu cismei que era por causa do olho grande, porque era uma foto linda, um texto lindo, eu falando que eu era muito abençoada, e eu saí do Instagram, apaguei minha conta. E eu voltei em 2018, ou seja, muito tempo depois, hoje eu também estaria com mais de um milhão, e aí agora pra recuperar, agora eu tô com 500 mil, mas assim, demora. Então foi uma grande besteira, mas eu cheguei a apagar minha conta com medo de ter olho gordo. Vocês acreditam em olho gordo? Ou não, eu acho que assim, a verdade é a sensação que você tem e o propósito que você tem de vida. Eu acho que as pessoas, isso que aconteceu com esse ator, é dele viver muito influência disso, dos likes e tudo. Eu acho que a Solange, ela é um artista nata, que ela vai lá, ela mostra quem ela é, e ela diverte as pessoas, e ela tem os likes de uma forma orgânica, natural, porque ela é. Quem fica forçando isso, começa a pirar, seja na estética, porque tem gente que é bonito, tá ficando feio, as pessoas estão viciadas em filtros, eu tô começando a tirar filtro agora, sabia, das postagens. Eu não boto filtro. Porque na verdade, a rede social, né, hoje em dia ela é uma ferramenta de trabalho, esse é o problema, né, tem gente que divulga, muita gente divulga o seu trabalho por meio da rede social. Então é difícil você ficar também afastado totalmente da rede social, né, você divulga seu trabalho por ela. Mas aí evita a parte pessoal. Eu tirei um pouco, aí eu vou voltando aos poucos. Você não paga do meu pessoal, não. Pra não dizer que não tem, tem tipo assim, dia dos pais, eu postei uma foto do meu pai, que já é falecido, fiz uma homenagem ao meu pai. Você posta com o seu filho ou não? O Benjamin, eu postei um history falando dele. E o aniversário eu vi, e o aniversário dele também. E do aniversário. O nosso dia a dia, direto? Absolutamente, não. Então, eu já tenho uma questão de propósito, assim, de também mostrar esse lado do ser humano, da maternidade. E a minha filha é mostrada, gente. Ela já não é uma artista. Ela é. Ela canta horrores. Eu tenho que segurar a Maísa, porque se ela chegasse aqui, ela ia querer apresentar no seu lugar. É impressionante. Então assim, fica difícil. Então acaba que ela fala, vamos gravar, a gente sai. E aí as pessoas se divertem, curtam. Mas eu também tenho um limite com a Maísa. O Instagram dela é coordenado por mim. É isso que eu ia perguntar. Então você acha que precisa? Nós três temos filhos, meu filho tem 11 também. Você acha que a gente precisa controlar essas crianças na rede? Pra elas não se exporem, né? E aí tem os pedófilos, as pessoas que estão lá de maldade. Acho que sem dúvida nenhuma tem que fazer um controle. Como faz isso? Porque também se eles não têm... Tirando o celular da mão deles, né? Mas aí se eles não têm, aí os amiguinhos reclamam. Assim, eu acho que tem que ter, mas a internet nesse aspecto é um campo muito livre. Circula muita coisa ali que talvez você não queira e circule na mão do seu filho ou no celular do seu filho. Então esse é o problema. Hoje em dia a criança aprende na internet ali coisa que ela não deveria aprender, né? Tem as formas da gente vetar certas coisas, bloquear certas coisas, mas o que enlouquece é que eles descobrem o jeito de sair pela tangente e a gente fica achando que tá bloqueado com aquela... Estamos dominando, coordenando e eles acham sempre um jeito. Tem sempre um coleguinha que sabe, que o outro disse, que não sei quem contou. É verdade. Que aí eles burlam e vão, dão a volta. Eles sabem mexer na internet. Eles entendem mais do que a gente, né? Exatamente, isso que eu falo. Dá muito mais do que a gente. Dá muita idade. Dá muita idade. Coisa na televisão. Eu acolho a Benjamin, vem aqui. Vem aqui pra mim. É, exato, exato. As que já nasceram com um chip ali pra entender de tudo. Mas você sabe, eu acho que hoje em dia não tem mais como segurar. Eu segurei o telefone o máximo que eu pude, até ele ser zoado na escola. Todos os amiguinhos tinham. Mas quantos anos ele tem? Ele tem 11, vai fazer 12. E rede social, mesma coisa. Ele não tinha TikTok, por exemplo. No Instagram eu fico de olho e tal. Mas é incontrolável. Aí ele sai às vezes com o pai e fica... Outro dia eu peguei o celular dele. Ele tinha ficado 9 horas. Nossa senhora. Porque ele não tava comigo, tava com o pai. O pai jogando futebol. Ele ficou 9 horas no celular. Sabe-se lá o que ele viu. Ele já sabe termos sexuais. Eu falo, como é que você sabe isso? Mas daí tem um histórico, né? De navegação. Sim, sim. Eu tô aprendendo agora. Eu comprei... É que eu tinha um Android, ele tem um iOS. Agora eu comprei o iOS e eu vou... Pesquisar lá. Você também sofre com isso, Rê, com a sua filha? É, a minha filha tem 10, né? Mas eu expliquei... A minha psicologia é mais radical. TikTok, por exemplo, a partir de 13 anos. Aí eu peguei uma notícia lá que uma menina tinha se suicidado de 13 anos num desafio do TikTok, né? Entendi. E aí eu mostrei pra ela. Falei, olha aqui, ó. Ela, não, mamãe, pode tirar. Pode tirar. Por quê? Porque não é pra isso. Ali tem muita coisa nociva. Eu costumo mostrar também pra Maís. Eu costumo mostrar. E agora eu fui mais radical ainda. Eu e o pai decidimos ontem que a gente vai tirar por tempo indeterminado. Entendeu? Vamos vender o celular. Ela vai fazer aula de canto, ela vai dançar. Eu sou muito a favor do que era a nossa infância. E eu acho que a minha filha, ela é tão hiperativa que toda vez que ela vai, por exemplo, pra fazenda pra ficar com o pai e retira um pouco o celular dela, ela volta melhor. Eu sinto ela mais calma. O celular deixa ela impaciente. Meu filho também. Atrapalha no sono. O Benjamin não liga. E pra certas coisas a gente tem que ser um pouco radical. Eu tô agora crendo nisso, assim. Os próximos dois, três meses eu vou fazer um detox com a Maís. E aí a gente vê como é que vai ser, porque realmente é de pirar a cabeça. O Benjamin sente falta, na verdade, dos joguinhos. Não no celular. O jogo em casa, na televisão, que eu coordeno isso. O videogame? É. O videogame. E aí ele bota o... O iPad. Aí eu... Ei! Esse, esse ou aquele? Ele... Tudo ao mesmo tempo. Meu filho é igual. Meu filho e os três juntos. Meu filho também. Mas é tudo negócio de joguinho e de... Enfim. É. O telefone mesmo é uma briga pra ele falar com a avó. A avó às vezes chora de saudade. Ele não gosta de telefone, de ficar em rede no telefone. Ei, DJ! Obrigada, meu querido DJ Paxo. Passa aí seu Instagram, DJ, pra todo mundo saber qual é. Paxo Music. Como eu falei na outra vez, eu sou o único, então é muito fácil. Paxo Music no Instagram. Você é o único, mas não é fácil escrever. É P-A-X-O ou X-X-O? P-A-X-X-O. Tá vendo? Paxo Music. Obrigado, Paxo. Você pode ajudar a gente. A gente vai brincar agora de Eu Já, Eu Nunca. Já brincou, Solange? Faz muito tempo, mas eu acho bom. Você acha bom? Já brincou, doutor? Duvido, doutor. Não, eu nunca brinquei. Não, nunca brinquei. Será que isso dá processo, não? Não, não dá. Vamos brincar de Eu Já, Eu Nunca. Tânia Mara, Tânia Mara. Ai, que medo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rufem os tambores. Eu Nunca Fui Parado Pela Polícia. Todo mundo já foi parado pela polícia. Você nunca? Não é de brincadeira. Pega o microfone pra falar. Eu nunca. Você não dirige, né? Eu dirijo, eu tenho muito medo disso. Inclusive porque eu trabalho na noite, né? Eu tenho aquela pavô de virar a esquina. Tá um carro de polícia, mas nunca aconteceu. Ah, por isso você não bebe, né? Não bebo. Não bebe, ok. Tânia, como é que foi quando você foi parada? Algumas vezes, todo mundo. Mas assim, uma que marcou muito pra mim, eu tava de barrigão da Maís. Eu tava grávida. E eu tava dirigindo justamente porque tava grávida. Eu não tinha bebido. E aí eu tive que fazer teste do bafômetro. Eu fiquei indignada, gente. Eu de barrigão prestes a parir. Você já foi parada várias vezes, Solange? Algumas vezes, mas toda vez acontece a mesma coisa. O quê? Eu vou baixando o vidro. Pega o documento, quando eu viro pra cá. E lá! Aí, fulano! Olha que que é! Aí você não ganha multa. Inclusive em blitz falsa no Rio de Janeiro. Eita! Já foi parada em blitz falsa? A Jura já me tirou dessa roubada. Você tá de brincadeira. Ai, que medo. Podia ter sido assaltada. E tudo fardadinho, tudo direitinho. A salvação é que quando ele chegou perto que viu que era... E aí, minha tia? Eu falei, fala meu sobrinho! Rápido! Virou sobrinho rápido! Oi! Doutor, e você? Já foi parada com uma situação inusitada? Não, não. Falou no celular, né? Hoje em dia, você tá no trânsito, dirigindo, falando no celular. Eu fui parada uma vez. Foi muito engraçado. Tava eu e meus maridos. A gente tava voltando de uma reunião de oração. E teve um vinhozinho, né? Uma pizza. E aí o carro parou na blitz. O cara parou, falou pra abrir a janela e perguntou, vocês beberam? Eu, sim. E meu marido, não! Só que aconteceu a mesma coisa. O cara me reconheceu, mas aí ele fez o teste de bafrômito e deu que não. Porque a gente já tinha bebido há um tempo, só um cálice de vinho, deu que não tava. Eu nunca fingi estar falando no telefone. Várias vezes. Acho que eu nunca. Não? Nunca? Fingi que tá falando no telefone? É, pra não falar com alguém? Não. Nunca fiz isso. Fiquei pensando, não. Não? Você não quer falar com a pessoa, você fala, não quero falar com você? Eu fico quietinha. Eu tinha um chefe que ele entrava na redação já com o telefone, assim, ó, pra ninguém parar ele, né? Blá, 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 blá. Todo dia ele entrava na redação falando no telefone. E você, Paxo? Já fingiu que tava falando no telefone? Já, todo mundo já. Eu nunca usei aplicativo de paquera. Eu nunca. Eu nunca também. Não sei nem como entra. Eu nem sei como entra. Você também não? Não sei nem como é que é. Gente, as minhas amigas arrumam namorado direto. Nossa, eu teria muito medo, gente. As pessoas estão muito corajosas. Eu tenho muito medo. Muito medo. Você não sabe quem tá do outro lado, aí você marca um encontro com a pessoa. Não, mas eu, na época minha de adolescência, eu ia numa baladinha, esse negócio de ficar embalado. Eu nunca fiquei com ninguém embalado. Eu nunca dei um beijo numa balada. Porque eu falava, não sei se a pessoa estourou o dente, não sei nada. Eu queria ouvir alguém que já entrou. Alguém no estúdio já entrou em aplicativo de paquera? Ninguém tem coragem de falar. Ah, ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar. Gente, aqui todo mundo, ninguém nunca entrou. Ou seja, eu também não tenho coragem de entrar. Gente, imagina, nos meus seguidores mandam no direct, um monte de gente, muita gente, muito homem manda dizendo que quer me namorar, que é apaixonado por mim, que me ama desde não sei que idade, de não sei o que, não sei o que. Imagina se eu for marcar e vai que eu chego lá, não gosto da cara do sujeito, não gosto do bafo da pessoa, o perfume eu não gosto, o jeito da roupa, aí, aí. Não, pior não é isso. O perigo da pessoa te assaltar, te sequestrar, te roubar. Nem pensando nesse pedaço, eu só pensei no primeiro. Eu tô, eu tô. E tem gente que marca e fala. E você é enganado também, né? Porque às vezes você olha ali no Instagram, ou seja lá que aplicativo for. É, cheio de filtro. É, uma foto linda. Uma pessoa maravilhosa, né? Toma um susto. Outro dia a gente deu uma notícia, a mulher saiu pelo aplicativo e foram pra um Airbnb. Eles alugam o Airbnb como se fosse um motel. E aí o cara mandou no dia seguinte uma planilha dos gastos pra dividir com ela. Ah, não. Quanto tinha gasto com comida, com bebida, com Airbnb. Você acredita? Acredito. Gente, é o fim do mundo. Essa modernidade toda, pra mim, não funciona. Eu não acho nada romântico, eu não acho legal, não. Não, tem que ter um jantar legal, né? Conhecer a pessoa na... Eu nunca bebi até o feio parecer bonito. Até o feio parecer bonito. É, quando você bebe tanto que você olha pra uma pessoa, a pessoa feia, você fala Nossa, que lindo! Não, eu não bebi assim, não. Não, também não. Ah, vocês estão de brincadeira. Paxo, dá uma aqui pra mamãe. Eu já. Eu já e você já. Eu já bebi. Foi sem querer. Foi um porra que eu tomei com uma amiga minha. Infelizmente, ela faleceu. Renata, ela era produtora da Band, né? Porque eu era repórter lá. E ela me deu um porra sem querer. E eu achei todo mundo bonito na festa. E você, Paxo? Já aconteceu na época que eu era adolescente. De ir pra esses carnavales. Você não é adolescente ainda? Quando você tem? Tenho 31. Opa! Tá tomando formol, hein, cara? E aí? E aí, nessas épocas de carnavalzinho de interior, a gente bebia bastante como adolescente. E nessas épocas aí, a gente via até quem era feio ficar bonito, lindo, lindíssimo. E aí, no dia seguinte, marca de tomar um lanche e você fala, ui! Não, o pior é que no dia seguinte, como era cidade pequena, você encontrava a pessoa. E os amigos ainda falavam, né? Pra zoar. Eu nunca passei mal de tanto comer. Eu já. Ah, eu já. Eu já. Eu ainda passo, até hoje. Eu sou comilona. Eu já. Você também? Já, eu já. Sabe onde eu passo muito mal de tanto comer? Em Belém do Pará. Minha mãe é de lá, meu ex-marido é de lá. Gente, lá a comida é muito boa. Eu como, 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 como. Até vinha que talada. Eu como. Chega uma hora que eu não consigo mais, né? Você vai com medo, com medo. Comer é muito bom, gente. É muito bom. É muito bom. A comida da minha mãe eu como até passar mal, porque é boa demais. Eu não consigo parar. Qual o seu prato predileto, Solange? Frutos do mar, qualquer um. Só não como areia. O resto eu vou... E você, Tânia? Olha, minha mãe faz uma galinhada e um baião de dois, que pra mim... É de onde isso? E costela com mandioca. Minha mãe é paraibana, né? Isso também é bom demais. É, mas a gente viveu muitos anos. Eu nasci em Brasília. Então, assim, a minha avó, que acabou de virar a estrelinha, ela ensinou tudo pra minha mãe. Então, assim, é a minha memória afetiva. É a comida da minha mãe, da minha avó. Então, eu como. E eu gosto muito de lanche, sabe? Eu e o meu gatinho aí. A gente sai, assim, vendo quais são os melhores lanches. Você tá namorando? Você voltou? É um vai e volta, né? É aquele cantor sertanejo? É o Tiago, é. Tiago. Tiago era meu crush desde a época do Fama. Então, quando é assim... Aí ele come uma galinhada junto com você. Ele ama. O prato preferido dele é arroz com frango. Já faz uma galinhada geral ali. Galinhada é bom demais. Eu nunca comi, não curto muito. Ah, é bom demais. E você, qual é o seu prato predileto? Churrasco. Eu não gosto muito de galinha. E de cozido. E de legumes. Esses negócios. Não gosto. Também não gosto, porque tem um gosto forte, assim, o frango, né? Geralmente, né? Eu não gosto de frango, né? Depende do frango. Você gosta de churrasco? Adoro. Churrasco. E você, Pax? Eu sou chegado no hambúrguer também, hein? Isso que ela falou. Eu gosto de ir em lugares assim. Meu pecado é massa, gente. Eu como massa até escudir. Mas sinto foto lá da terrinha também. Eu nunca deletei comentários de haters. Todo dia, quase. Ah, eu já, né? E eu bloqueio também. Eu também. Também. E quando vem no direct, eu nem abro. Eu já vou bloqueando, sabe? É, eu nem vejo o direct. O Tiago tem. Você fala assim, não, tem que ver, tem que ver. Eu falo, não tem que ver nada. Tipo, vou ver o quê? Eu vou acreditar em quem não põe nem a cara no perfil lá? Como é que a gente se defende dessas pessoas? Então, a depender do teor do comentário é uma ofensa. Ele tá te ofendendo. Ofendendo a sua imagem. Ofendendo a sua honra. Às vezes, né? Mas é o que a Solange comentou. Se você for começar a processar todo mundo. Vocês, né? Que são pessoas públicas. Faz mais nada na vida. Exatamente. Não faz mais nada na vida. Qual é o limite? Quando a pessoa extrapola. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Não, meu agente filtra a maior parte, né? Você não chega nem a ver. Grande, mas pra eu nem ver. Mas de vez em quando, escapola em um. Eu queria entender. Inveja. As poucas vezes que eu vi, por exemplo, um nudes. Eu vi que eu abri, vi que era um nudes e fechei. E bloqueei e excluí. Mas eu já te respondi, tipo assim. Você é isso mesmo? Pensei que você tinha cérebro. É. Sua cabeça é uma glande. Que pena. Pior é quando falam mal, né? Quando agridem a gente, né? Quando realmente colocam um adjetivo pejorativo. Aí você apaga, deleta, mas nunca chegou a denunciar ninguém. Olha, é… Eu já denunciei uma vez. As pessoas… Eu não recebo muita coisa, não. Quando eu conheci… Quando eu reencontrei, né? Não conheci o Thiago. Tinha algumas pessoas… Acho que algumas fãs e tal, que tinham ciúme. E fãs meus que tinham ciúme do Thiago também. Que mandavam algumas coisas, querendo falar de coisas do passado. E eu falava, gente, mas o passado não importa. Quem é esse? Quem ficou? Deixou de ficar? Eu já tinha me contado tudo. E ele sabe, a minha vida sempre foi um livro aberto. Então assim, eu acho que as pessoas… Eu já vejo como quem não tem o que fazer. E eu tenho tanto o que fazer. Eu tenho uma filha pra criar. Eu tenho casa pra administrar. Eu tenho o meu trabalho. Então assim, eu não gosto de… Eu acho que isso contamina a vida da gente. No meu processo de evolução pessoal, eu elimino isso. Evita, né? Eu nem abro. Eu nem abro. Ô Tânia, eu vou pedir pra você cantar um pouquinho. Pra gente, depois a gente continua. Brincadeira, pode ser? Vou levantar, porque cantar sem a cara… Levante, por favor, dama. Já não aqueci. Já não aqueci. Vou ficar aqui. Thiago e Saúl. Pra eu ver vocês de frente. Mesceu comigo De um jeito eu não sei explicar E o teu sorriso Me deixa leve a flutuar Um labirinto Que eu não quero escapar Seu jeito é lindo Me deixa fora do lugar Só contando o tempo Pra sentir seus beijos Não pensar em nada Não me preocupa Não sentir mais medo De tanto desejo Viver o momento De então abrir os braços Me deixar levar Levar Me deixar levar Levar Um sentimento Que eu não sei Que eu não sei No que vai dar Meu pensamento Me leva sempre Aonde está E só contando o tempo Pra sentir seus beijos Não pensar em nada Não me preocupa Não sentir mais medo De tanto desejo Viver o momento De então abrir os braços Me deixar levar Levar Me deixar levar Levar Não dá mais Pra controlar Te vejo Te vejo Nem se disfarçar Desejo Teu corpo Meu Meu relógio Já quer Despertar Só contando o tempo Pra sentir seus beijos Não pensar em nada Não me preocupa Não sentir mais medo De tanto desejo Viver o momento De então abrir os braços Me deixar levar Me deixar levar Só contando o tempo Seus beijos Não sentir mais medo Não sentir mais medo Desejo De então abrir os braços Gente, parece que tem uma banda no estúdio Imagina Não parece? Toma conta do... Gente, eu não dormi Eu sinto assim, ó Que nos falsetes a voz vai sumindo O som não é muito importante, né? E uma coisa que eu senti Que interferiu ainda na minha voz Que eu tô num processo Eu tive Covid pela segunda vez Há pouco tempo Eu não me sinto completa Parece que eu tenho um compressor Que me limita ainda na voz É uma coisa inacreditável Você sabe que eu também O meu ouvido eu sinto E o meu raciocínio É Muito mais lento Eu já tenho testes de atenção Então eu tô ferrada A gente teve Covid grave Meu marido ficou na UTI Eu fiquei em casa Porque eu tinha que ficar com meu filho Nunca mais eu fui a mesma Eu também não Nunca mais Minha filha falou que ficou bem debilitada Em relação ao raciocínio Agilidade de pensamento É isso E agilidade móvel É Ela não Ela pensa, quer fazer E não consegue às vezes Gente, que coisa louca, né? É muito louco, né? Você teve? Graças a Deus Ai, que bom Você teve? Tive também Você sentiu alguma diferença No seu físico? Assim, um pouquinho de falta de ar, né? Pra fazer exercício hoje em dia Acho que mexeu um pouco, né? Gente, eu nunca mais A primeira eu pensei que eu fosse morrer A primeira foi inacreditável Porque eu tenho um problema autoimune E eu não podia tomar as medicações todas do Covid Então foi uma loucura, assim Porque era uma sensação de que eu estava indo Que o meu corpo ia embora Essa segunda eu já fiquei menos ruim, digamos assim Mas eu sinto essa dificuldade ainda Parece que eu não tenho controle total A minha voz não é igual O Tiago teve agora a segunda vez Ele falou assim Nossa, eu tô estranha Ele tá na estrada fazendo chuva Eu tava fazendo nebulização e ele é bitolado Eu não sou tão mais Porque eu acho que nós somos humanos, gente É A gente vive da arte, mas a gente é humano A gente não é robô que ligou o play ou é um CD Então assim, as pessoas sabem, né? Dessas coisas Mas o Covid, ele pra quem canta É inacreditável Hoje as pessoas mudaram muito em relação à autocobrança Em relação à doença mental, né? Muita gente sofreu com isso Solange, você não teve Covid Você não tem problema Você tá sempre nesse astral, Solange É, conta pra gente Você vai estrear novela nova Papai do céu é muito generoso comigo Eu costumo dizer isso Ele... Eu tive uma isquemia cerebral emocional Há... Há 13 anos atrás E ele... Ele... Ao invés de me deixar com Uma deficiência qualquer Aparente Ele tirou A audição desse ouvido Acho que ele pensou assim Ela tem dois Vou tirar esse Tá tudo certo Aí há cinco anos eu tive um infarto Com menos 26 quilos Com personal de segunda a sábado Com alimentação corretíssima Contratada pra novela Fazendo já o trabalho Estreei de noite no teatro Portanto, felicidade plena Vai entender por que que infartou Ninguém explica E aí colocaram um estente no meu coração É... Foi muito assim E aí eu tenho uma intimidade Meio grande com ele, sabe? Eu falo... Eu falo de verdade Mas converso De vez em quando É o pé do ouvido sério Aí eu... Há uns dois anos atrás Eu falei Eu não quero ficar tomando Essa porção de remédio não Aí eu parei de tomar A minha pressão continua 11 por 7 Era um controlador de pressão É... Um controlador pra afinar o sangue Aí o dia que eu cortei a mão na cozinha Tinha uma baleia de sangue na minha cozinha Eu falei Eu não quero mais esse negócio comigo Não Tomei não, hein? Não vale de conselho pra ninguém Viu, gente? É, gente Por favor Mas eu acredito muito nessa coisa Das doenças psicossomáticas Não, mas não pode parar medicamento Não Ela tá certa de falar Pra não parar Eu tomo hoje o remédio da tireoide e tal Mas assim A maioria das doenças Elas são psicossomáticas Tem a ver com Sim, com os nossos pensamentos negativos Ai, meu Deus Será que eu vou infartar? Mas você vê que isso aí Ela tava super bem no auge E teve um infarto Não tem lógica Até o casamento tava prestando ainda Falando em casamento Aí talvez mesmo não acreditando Talvez tenha sido olho gordo Não É o quê? Não, não, né? Não Pra quem tem fé em Deus Eu falo que não pega nada Mas não tem fórmula, né, Solange? Não tem fórmula Como você falou Não, não tem fórmula Não tem fórmula Vocês já ouviram agora O filho do Abelho Diniz Mas ele tinha um problema no coração, né? Mas eu não tinha Jovem É, você não tinha Você não tinha Eu não tinha Não tava nem com dívida Olha aí Vamos continuar aqui Eu já Eu nunca Pegando aí o tema de amor Eu nunca troquei o nome do parceiro Ou parceira Ih Você não, Eduardo? Não, não Eu não Minha esposa tá me assistindo Ah Olha Já respondeu que já E você, Tânia? Olha eu Com meu déficit de atenção Tô tentando lembrar Que eu sou péssima Tipo, você namorava uma pessoa E falou o nome de outra Eu acho que já Mas assim Não lembra Esse negócio de déficit de atenção Isso é um problema pra mim Depois do Covid Acho que eu piorei E aí o Tiago Ele lembra de tudo Porque ele é melancólico, né? O temperamento Que retém Que guarda E lembra E eu às vezes Eu brinco muito Então às vezes É uma brincadeira Uma coisa que eu nem me lembro Ô Solange Quando você trocou Você disfarçou? Eu tentei Mas não deu o remendo, não Foi na hora H Ou foi? Duas vezes Em momentos diferentes Bate-papo mesmo Ah, tá Ah, é menos pior Menos pior Aí eu remendei Chamei pelo nome certo Mas já era tá Tinha chamado Já tinha chamado Eu lembrei Pior é quando era Hora íntima, né? Daí não dá, né? Isso não aconteceu comigo, não Nunca Comigo também não E você, Tânia, não? Não, acho que foi em bate-papo E aí, tipo assim A força do hábito Meu, nossa, desculpa Misericórdia Porque, tipo assim Não tinha nada a ver, né? E quando eu tô entrevistando alguém E troco o nome, é terrível Paxo, e você, querido? Nunca Nunca trocou o nome do parceiro Ou parceira Eu nunca escrevi uma carta de amor Ah, todo mundo já escreveu uma carta de amor Você nunca? Ah, escrevi Eu já Ah Mas não era carta de amor Sabe aquela negócio da chatice Da meio churuminguenta Sei, sei Estava bem apaixonada É, churuminguenta reclamando Que queria ter santo Isso era coisa da nossa época, né? Hoje em dia ninguém escreve carta mais Não, ninguém escreve Escreve WhatsApp Não, era Nem WhatsApp, né? Às vezes você manda lá no Instagram Não, eu escrevia E ficava ensaiando Aí a letra não ficava boa Rasgava a página Começa tudo outra vez Aí já tinha escrito Trinta e quatro linhas Aí começa de novo Copia outra vez Pelo meu tempo Era isso Passa limpo Você teve um grande amor Ou vários? Ah, eu acho que eu tive uma Um só Não, acho que eu tive dois Dois? Ah, eu não sei direito, não Porque cada um foi de um jeito Então não dá pra dizer que Esse foi o grande Acho que meus grandes amores Na verdade, na verdade, na verdade São meus filhos E sinceramente Eu Olha Eu me amo Gostei Muito Tô falando sério Primeiro amor próprio Tô vendo Tô vendo O meu maior grande amor Sempre, sempre será Deus, primeiramente Ah, sim E aí, sim A minha filha Não, tô falando de um grande amor Na vida, assim Não vou perguntar pra você Que você vai ficar casado Vai falar que é sua esposa Na vida, assim O primeiro namorado É, o primeiro namorado Sempre marca, né? Foi um grande amor Sempre marca Aí A gente também não casa Com uma pessoa Sem estar amando Né? Agora Você diz sim Pra uma pessoa E se propõe a dar a mão esquerda Pra botar anel e tudo É porque você está amando Você não tá só apaixonado Você já casou aí em igreja? Casei duas vezes Duas vezes Na igreja não Casei em algum lugar Sim, mas oficialmente Com aliança Papel No cartório E o ato feito por um pastor E você, Tânia? É, eu casei primeiro no civil E aí depois eu casei na igreja Uma vez só É uma vez só E aí eu casei na igreja Porque entrou com todo o processo, né? Do tribunal eclesiástico Porque ele já tinha sido casado E casamos E aí Isso foi em dezembro Quando foi em março Já separei Aí acabou Dizem que dá azar casar, né? Na igreja? O ideal é ficar namorando Namorando a vida toda E não casar Ah, eu casei Não tem Não tem regra Não tem regra É que o pessoal Esse negócio de ficar noivo 10 anos Nunca entendi isso Nem eu Deve estar enrolando a pessoa É, dizem que namoro longo Não dá casamento, né? Eu sei que eu namorei Casei Cinco meses depois Aí depois O segundo casamento Que foi com o pai do Benjamin Eu conheci pessoalmente Dia 22 de junho Noivei 27 de julho Casei 16 de dezembro Foram 12 anos É E você, Eduardo? Eu só casei uma vez Sou casado desde 2008 Na igreja Tudo direitinho Tudo direitinho Todo mundo certinho Paxo Só você pra quebrar aqui a firma Não, eu Eu não Eu não sou casado Moro junto E pretendo em breve Mas não foi papum Como ela falou ali Não foi papum Não foi papum Solange tem alguma novela em vista? Nesse momento não Ninguém Gente, como é que alguém Não chama Solange Se eu fosse diretor Escritor Eu ia botar um papel pra você E toda novela que eu fizesse Ah, quem me dera Mas vocês estão perdendo tempo Se depender da minha vontade Eu sou daquelas pessoas Que gostam do trabalho Então eu emendava um trabalho No outro se eu pudesse Mas não é assim que funciona Nem sempre E tem muitas vezes Que as pessoas dizem assim Pô, você tinha que estar nessa novela No Pantanal Eu não consigo me enxergar ali no Pantanal Não tem nenhum personagem ali Que eu me encaixe Me veja encaixada Entendeu? Já aconteceu várias vezes Das pessoas cobrarem Além do autor não ter Essa obrigatoriedade No caso da Glória Pérez Por exemplo Agora tá todo mundo me cobrando E cobrando da Glória Que eu esteja em travessia Gente, se ela não escreveu É porque não tem lugar ali Pra mim na cabeça dela Mas você tem contato com ela? Você poderia ligar assim e falar? Eu tenho o Zap Mas eu não incomodo não Eu acho que é uma coisa muito... Mas às vezes você tem que lembrar Solange Ei, como é que ela não ia lembrar de mim? A Jura saiu do ar de novo outro dia Não ia lembrar como? Ai, sua Dá um toquezinho nela A gente quer te ver do ar de novo Ela sabe que eu existo Ai, que saudade Você na TV É novela Eu sinto muita saudade Cada vez que eu entro lá Eu morro de saudade Porque eu vi aquilo crescer Nascer, crescer Eu tenho muita saudade Outro dia eu fiz um trabalho lá Que vai ao ar agora em outubro Eu não posso contar Mas não é novela E aí, assim Quando eu entro Eu sou muito encantada Quando eu vejo os estúdios Eu sinto muita saudade Porque eu amo tudo do meu trabalho Eu vou na fábrica de cenários Eu vou no acervo Eu vou ver cada coisa Eu bebo Cada milímetro do meu trabalho Como é que tá a iluminação Qual é o recurso novo A câmera Essa câmera agora O que que ela faz? Eu gosto de saber muito Da minha profissão Então eu sinto falta disso E a gente também Tânia, e você tá com um projeto novo? Como é que tá? Então eu gravei agora O projeto Voz e Violão Que é revisitando Toda a minha discografia Que foi uma coisa emocionante Pra mim Já tá em alguma plataforma? Como é que faz pra ouvir? Não, a gente lança agora No final Agora, início de setembro É direção do Rafael Almeida Meu irmão Veio dos Estados Unidos A gente filmou em Campos do Jordão Numa cabana Tá super charmoso Com esse clima Que eu sempre gostei Meio Nashville, né Meio country E Só Voz e Violão Tiago Saúl participa O Mayan Cordilhano Que produziu Todo esse trabalho E aí tô lá no Raul Toda semana No Shadow Brasil Que eu amo de paixão É difícil julgar criança? Deve ser muito difícil Eu não saberia o que falar Então as pessoas falam isso Bastante, né Mas eu acho que não Porque o que eu pratico ali É o que eu faço com a minha filha No dia a dia Eu acho que criança Tem que aprender a ouvir Não, mas você tem um jeito De falar com criança Que não é como você fala com adulto Mas eu pratico com a minha filha Às vezes quando não Quando não precisa dizer não Eu digo assim Não, mas eu vou dizer não Só pra que ela entenda Que ela precisa aprender a ouvir não E quando eu digo ali Falo com as crianças É como se eu estivesse falando Com a minha filha Ali vem a Tânia mãe Mesmo Eu vou com o meu coração Com a minha emoção Porque eu tenho filha Porque eu vivi aquilo Na minha infância Da batalha da minha família Com a minha carreira Então eu tenho essa empatia Eu sei o que aqueles pais Lá nos bastidores Passam pra levar o filho Que eles vêm de ônibus Então eu abraço Aquelas crianças Como se fossem Mesmo Meus filhos E eu me divirto Eu choro Eu me emociono O Raul Gil é um ícone Muito carinhoso Muito respeitoso O Raulzinho Os meus parceiros lá também Que a Flávia Noronha E o Caio Mesquita Que é um super maestro Entende muito do que fala E aí o Caio fica mais Com essa parte técnica Porque ele é mais durão E tal E eu e a Flávia Mais coração Eu seria a mole Da história Mas dizer não A uma criança Da forma que a gente Sabe dizer É dizer pra ela Olha, aqui não tá certo Você pode acertar aqui Então não é dizer assim Não, você não vai mais não Quem vai é fulaninho Não é assim que a gente faz Mas ensina ela Onde é que ela Não está acertando E onde é que ela Ela pode vir a acertar Isso é ensinar E mostrar essa coisa Da superação Porque tem crianças Que saíram de lá E elas voltam semanas depois Mais fortes E mesmo com todos os toques Que a gente dá ali E elas vêm com mais experiência Com mais bagagem Eu falo Gente, vocês têm aqui Uma oportunidade Que eu no início da minha carreira Não tinha Que é estar num palco Do Raul Gil O Brasil inteiro Que tem pessoas Que estão há anos Na carreira de música E nunca pisaram lá No palco do seu Raul Então assim Aproveitem Divirtam-se Sejam vocês Joguem emoção Porque não é só técnica As pessoas às vezes pensam Que música é só técnica Ser afinado E não é Tem que emocionar Tá aí Roberto Carlos Que pra mim é uma das maiores referências Do nosso país Maravilhoso O Roberto não fica gritando Mostrando que ele canta alto Não, ele emociona cantando Aqui como se tivesse Ao pé do ouvido E isso sempre me inspirou bastante É engraçado eu estar aqui No meio de vocês Porque Talvez as pessoas Que estejam assistindo Não saibam Mas Vocês estão muito ligadas À propriedade intelectual Muito ligadas Assim Cantora Compositora Atriz Tudo isso está relacionado À propriedade intelectual E a gente tem que fomentar O respeito À propriedade intelectual Sim, você defende O nosso direito Eu como escritora Exatamente Eu como imagem Absolutamente tudo Você me ajuda A saber Onde termina O direito do outro E até onde vai o meu E a remunerar E a remunerar O meu direito Exatamente Ó gente Já pega o contato dele aí Deve ter gente Usando coisas de vocês Indevidamente certeza Eu acho que falta conhecimento Pra galera da nossa área Eu estou buscando muito isso Eu cheguei a marcar O meu irmão Que é meu empresário Alguns dias Que eram reuniões online Que você deve conhecer Que é o Rodrigo Custer Sim Que também é da área De direitos autorais Pra eu entender O que que estava se passando Porque as minhas composições A minha obra Também estava tudo desorganizado Eu tinha coisas retidas Que eu não sabia Então a gente está buscando entender mais Também está sendo legal esse acesso E muito legal ter encontrado ele aqui Eu queria agradecer a vocês Terminamos o programa de hoje Tânia você pode terminar com uma música Por favor pra gente Não aguanta Louca Paixão então Que foi de América Primeiro tema de novela Música de César Augusto e Juno Você chegou e pôs em mim o seu olhar E me fez prisioneira Não deu tempo nem de me acostumar Me entreguei inteira Louca Paixão Louca Paixão Louca Paixão No meu coração A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan De Comunicação Realização Jovem Pan News Música de César Augusto e Juno